Em Sael, Benjamin Netanyahu e a oposição vão formar um governo de coalizão, Natasha Mazzaro. Primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o principal adversário Benny Gantz concordaram em negociar um governo de coalizão. A decisão ocorreu após a oposição superar o partido do atual premier nas últimas eleições legislativas. A formação de um governo de união foi anunciada depois que os líderes se reuniram com o presidente de Israel. A reunião foi convocada após a divulgação da apuração final do pleito realizado na semana passada. O partido centrista azul e branco de Gantz conquistou 33 cadeiras, enquanto o direitista Likud de Netanyahu obteve 31. Ambos ficaram longe de conquistar a maioria de 61 deputados para o parlamento. Netanyahu e Gantz se encontrarão pessoalmente na quarta-feira e depois irão se encontrar novamente com o presidente de Israel. Neste encontro, o mandatário irá escolher o candidato encarregado de organizar um governo. O líder escolhido terá 28 dias para formar um executivo, com uma possível prorrogação de duas semanas. Caso não consiga, o presidente poderá encomendar a tarefa a outro candidato.